Quando um beijo ela não pega, pisca o olho e ela se nega, faço pose ela não ganha E hoje é o seu dia, e ela tá acaba em mim, tá acaba em mim Quando um beijo ela não pega, pisca o olho e ela se nega, faço pose ela não ganha Drip, let me fuck you off this motherfuckin' perk Bitch, let me fuck you off this motherfuckin' perk Bitch, let me fuck you off this motherfuckin' perk E hoje é o seu dia E ela acaba em mim Tá acaba em mim